Olá, meu nome é Marcos, eu sou a Ana da graduação de Biotecnologia e eu vou apresentar o PIBIC sobre Vistificação de Tecido Avariano de Gatas, Avariação do Desenvolvimento Folicular com Estilização de Dimetil Sufóxido Combinado Brialoso. Bem, a preservação de espécies é uma necessidade, uma vez que mais uma espécie tem que estar em situação de ameaça. Nesse sentido, a criocreservação se mostra como essencialmente técnica na preservação dessas espécies. Porém, precisam que os protocolos sejam melhorados para que preservem os tecidos com o mínimo de dano possível ao germoplasma. Nesse contexto, vamos testar a vitrificação, técnica na qual o tecido é colocado em contato direto com o nitrogênio líquido, provendo taxas maiores de congelamento. Ademais, será usado o tecido variante de gato-doméstico, em vez que a gato-doméstico não apresenta em situação de vulnerabilidade e pode ser usado como espécie modelo para demais membros da família Felidei que se encontram em situação de vulnerabilidade. Em suma, o objetivo é testar a viabilidade do protocolo de vitrificação com dimetil sufóxido, TMSO e trealose para o tecido ovariano de gato-doméstico. Metodologia Foram usados 10 gatos em que o corte do tecido ovariano foi separado em dois grupos, vitrificação e grupo controle, como mostro na imagem. O grupo controle foi imediatamente fixado com paraformal de 4%, já o grupo vitrificação passou por duas soluções, uma com 20% de DMSO e 0,1 molar de trealose e outra com 40% de DMSO e 0,1 molar de trealose, ambos por 5 minutos. A vitrificação foi feita com o auxílio de agulhas e o tecido foi colocado dentro de criotubos e armazenados em um botijão por 7 dias. Decorrendo 7 dias, os criotubos foram reteados para que o tecido ficasse em temperatura ambiente e fosse descongelado, depois colocado em banho-maria com concentrações decrescente de crioprotetores e por fim colocado em uma estufa para depois ser fixado em paraformal deído e ir para os testes de histologia clássica e avaliação de folículos. Resultados? Bem, aqui temos o número de folículos morfologicamente normais, mostrando o controle fresco contra a identificação e no controle fresco apresentamos 3.733 folículos primordiais morfologicamente normais e 373 folículos morfologicamente normais em crescimento. Já na identificação apresentamos 602 primordiais morfologicamente normais e 38 folículos em crescimento morfologicamente normais. Aqui estão as porcentagens desses folículos, mostrando que o controle dos primordiais 79% era morfologicamente normais e em crescimento 87% era morfologicamente normais. Já no grupificação 100% era morfologicamente normais para os primordiais e 73% dos em crescimento era morfologicamente normais. Aqui na imagem nós já podemos observar 3 costas do grupo de vitrificação com tecidos primordiais, um tecido antral e um primário na ótima foto. Discussão e conclusão. Bem, foi observada uma grande diminuição no número de folículos e esse foi o principal problema com esse protocolo. Então, o uso da trialose e do DMSO não é o bastante para criopreservar com qualidade, se é necessário outros crioprotetores para que possamos atingir um número ideal de folículos. Em suma, para as perspectivas futuras, esperamos mais testes nessa área para que podamos encontrar um protocolo ideal utilizando a trialose, DMSO e outros crioprotetores. Muito obrigado.